Isso aqui é uma reclamação antiga, aqui hoje eu acredito que serão tirados mais de 100 caminhões também de enturo depositado irregularmente. Então nós não vamos admitir isso, por isso que nós enviamos um projeto de lei para a Câmara, os vereadores estão apreciando, eu acredito que será aprovado, em que dará a possibilidade à Prefeitura entrar e fazer a limpeza dos lotes se aqueles proprietários que forem notificados não fizerem a limpeza. E vamos mandar a conta para o proprietário que não mantém o seu lote. Legenda Adriana Zanotto